E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque eu desencalei, eu arrumei uma namorada. Já pensou se fosse verdade, rapaziada? Não, mano. Hoje o negócio é o seguinte, eu tô indo viajar. E eu tô indo viajar, mano, pra comprar o meu carro novo. Isso é muito melhor do que arrumar uma namorada, porque o carro novo que eu quero comprar, quantas namoradas dá pra conseguir? Dá pra conseguir uma fileira, meu amigo. E rapaziada, o negócio tá começando aqui, neste momento, agora. Ó, tá tudo aqui, aqui tá tudo organizado, né? Só tá a peruca que o Navarro usa pra trabalhar à noite. E a gente tá se preparando pra sair aqui nesse momento. Por enquanto, apenas eu e o Navarro. Ainda tem mais três pessoas que vão junto com a gente. Tá no pico, hein, Navarro? Tá animada, tá animada, assim, ó. As malas, rapaziada, tão tudo aqui no jeito. Isso aqui não é mala, não. Isso aqui deixa eu dar um jeito. Isso aqui foi meu almoço, mano. Acredito que aquele foi meu almoço? Hoje foi uma correria danada pra fazer essa viagem. E ó, rapaziada, aqui tá minha mala. Aqui tá outra mala minha. E o bicho pegou, mano, que a Amarok estragou. Não sei se vocês viram aí. Provavelmente, algumas pessoas não viram, porque o vídeo eu vi que não teve muitas visualizações. Mas a Amarok, ela estragou, né? Se eu não me engano, foi na segunda-feira. Ou no domingo. Eu sei que na segunda-feira ela foi pra oficina. E ontem ela ainda não tava pronta. Ela vai ficar pronta lá pra terça, quarta-feira. Pelo que me falaram. E a brincadeira lá, eu vou te falar, mano. Talvez, acho que tu vai ficar um pouco ardido. Coisa de dois a três mil reais aí pra arrumar. Então, o que que a gente improvisou aqui? Como eu quero comprar meu carro novo urgente, né? Já faz tempo que eu tô procurando um carro novo. Já faz tempo que eu tô fazendo vídeos aqui. Escolhendo, decidindo um carro novo. Eu resolvi fazer essa viagem de ônibus. Porque eu vou comprar meu carro e eu volto com ele, né? Se eu conseguir comprar meu carro, porque eu tô levando aqui comigo, nessa mala, aqui, a minha roupa de mendigo. E a minha roupa de mendigo, vocês sabem que ela gera problema. Então, tipo assim... Mano, de repente, velho, se eu for humilhado, se eu for destratado, eu acabo tendo que procurar outros carros por lá. E acabo não comprando aí o meu carro novo. Isso é uma hipótese, né? Tomara que isso não aconteça. Eu sei que, assim, vamos sair daqui agora. Já estamos terminando de arrumar as coisas aqui. A gente já tá meio que em cima do horário, tá ligado? A gente já tem que correr contra o tempo aqui. E bora que bora, moleque. Vamos que vamos. Começando mais uma viagem. Chegando lá na rodoviária de Londrina. Eu vou mostrar pra vocês aí quem mais vai embarcar junto com a gente nessa viagem aí. Então, já deixa o like no vídeo aí e se inscreve no canal também, beleza? Ó, é nóis, hein? Já vamos pegando essas coisas aqui. Vamos chamar o Titi Uber, né? E marcha, rapaziada. Eu quero saber como que eu vou carregar essas duas malas minhas gigantes lá na rodoviária. Mas eu acho que eu dou um jeitinho. Afinal, vocês estão ligados, né? O brasileiro vai dar um jeitinho pra tudo. Olha aí. Chegamos na rodoviária. Faltando 10 minutos, hein? É, amor. Agora é a hora da gente encontrar a Bruna, né, mano? Nossa senhora. Eu acho que eu ouvi o barulho do Naga quebrando, hein? Vamos ver se a embalagem é boa mesmo. Ai, 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 ai. Se chegar lá e tiver quebrado, tá ligado. Pra Bruna. E outra pessoa é a Luciana e o namorado dela. A Luciana, que a gente gravou essa semana, que o namorado dela pediu pra gente testar se ela era fiel, se ela era interesseira. Chegou aí faz tempo? 9 horas, Mike. Você falou que era pra mim estar aqui em 9 horas. Eu cheguei em 9 horas e você chegou em 9 e meia. Cheguei em 9 horas e você chegou em 9 e meia. É 9 e meia, filho. Olha aqui. É 9 e meia, pera. Olha lá, 9 e 22. 9 e 22. Era aquele portão ali? Não sei. Eu não sei. Eles podiam patrocinar lá na passagem, né? É, então, né? Meu Deus do céu. Falta a Luciana chegar com o namorado dela. Vai chegar atrasado. É 9 e 45. Você viu o que eles mandaram no WhatsApp aí? Tamo indo? É. É 9 e 45? É 9 e 45, não é? Nossa, que benção, achei que era 9 e meia. Ah, então tá no horário, tá de boa. Tá no horário, tá de boa. Nossa, Navarro. Jurava que era 9 e meia, mano. Tava apressado à toa, então, meu Deus. É 9 e 45. Tamo de boa, então. Dá tempo de comprar uma água ali, ó. É, é mesmo, né, mano? Bem, bem observado. Vou comprar uma aguinha ali também. Eu tô viando aqui, tô lotado, hein, tio? Lotado? Tô mergando com a aguinha, doido. Ai, ai, ai. Vou comprar uma aguinha, comprar um negócio pra comer também. Ih, bora embarcar ali. Luciana, acho que tá chegando já. Tomara que ela não perca o ônibus, né? Pessoal, mano, se atrasar e perder o ônibus, sai em cima, sai em cima. Ela tá com a passagem, né? É, mas ela mandou a foto aqui. Não sei. Chegar a tempo. Mas foto não adianta? Ou consegue entrar mesmo assim? É, tem o QR Code? Ah, então. Tem o QR Code já é. Não, mas acho que ela vai chegar a tempo aí. Tô torcendo aqui, porque eu não quero que ela perde o ônibus, né? Então vamos esperar um pouquinho. Ainda bem que eu achei que era 9h30, então a gente se programou pra sair, pra chegar às 9h30 e é 9h45. Isso aí já dá um alívio. E aí, meu irmão? Chegou aí? Conseguiu chegar a tempo, hein? Graças a Deus. Eu jurava que vocês iam perder o ônibus. Nós também. Meu amigo ia curando tudo, parça. Eles não tavam nem com fé que eles iam chegar a durar ali na barra. E ó, chegamos na hora. E a passagem tá com ela. E aí, então... Gente, a responsabilidade pra desse aqui, pelo amor de Deus, eu falei, meu Deus, se eu chegar atrasada, pelo menos... Não, mas tem... Tinha a versão que tava no meu celular, já imprimi? Nossa, hein, cabelo. Fala, a pessoa se ela atrasa? É, então, nós vai, né? Mas o busão tá ali, ó, já. Vamos, 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 vamos. Luciana, eu tenho que pular na rabeira do busão, hein? Eu tenho que mandar o Uber, engatar um cabo e daqui, lá na praia, atrás. Eu vou falar assim, corre, só para os curiosos, corre. Mano, vamos embarcar lá no busão, então, porque senão ela vai ficar pra trás aqui. Tô conversando aqui, tô gravando, tô tirando uma onda, o pau tá estourando ali, ó. Tô entrando tudo ali dentro do ônibus. E eu não sei nem se eles vão deixar eu entrar com as minhas malas, hein? Tô com duas, duas, eu não sei se pode, mano. Se fosse avião, não ia poder. Se fosse avião, eu ia ter que pagar a passagem extra, então... Tô torcendo pra esse aí também já não dar bosta. Aí, ó, tá embarcando tudo aqui, moleque. Vai caber, hein? E aí, mãe, beleza ou não? Beleza. Suave na nave? Bora pra praia? Partiu. Bora. Tem um botinho, Flávio lá, nós navega lá. Mano, vai caber aqui? Ai, né? Tá louco, cabe até um step ali, mano. Tá ali, espaço não falta, hein? Não falta, hein? É muito doido, hein, mano? Cabe coisa aí, hein? Bora. Ô, louco. Hã? Nossa senhora, que escuro que isso daqui é. É lá que montou o que é, mano? O que é? Ó, tá pegadinho, ó. Dá uma cabeçada aqui. 16, né? 16, tá lá, tá lá? Eu não sei qual que é, não. Acho que é aqui, acho que essa aqui é a minha. É a janelinha. Isso aí? A minha é 16, é aqui? Acho que é aqui, né? É um é do rock bike, ó, misericórdia. É, rapaziada, ó. Chegamos por aqui. Demoremos, mas cheguemos. É, demorou nada, rapaz. Vim dormindo que eu só acordei agora. E olha que eu dormi também. Prepara, hein, velho. Prepara aqui, ó. Já tô no gás, já. Já tô acordadão. O povo já saiu correndo ali, ó. Tá ali pra dentro ali, hein? Vamos alcançar eles lá. Como que foi a viagem? Então, né, tirando a parte que você ficou roncando e se mexendo, tá tudo certo. Que louco, ó. Pegou a pautura do meu lado, gente. Pelo amor de Deus. Vai nem fiz isso. Você, pelo amor de Deus. E acho que você, velho, não consegui nem se mexer, mano. Ah, é, sim. O banco nem era apertado. Bruna, velho, ocupa muito espaço, galera. É eu. É complicado, hein, viu? Eu. As tranqueiras tudo em cima de mim. As suas tranqueiras. Ó, vocês acham que o banco não era bem espaçoso? Aqui é a Bruna, velho. Deu até pra andar de mim de coxinha. É, Bruna. É, então, a cabruna tá a bunda dela, tamanho dessas três malas juntas. Aí ocupa duas poltronas. Aí você tava triste, né, Mike? Aí eu pôde. Agora, é, consegui dormir, ó. Você ficou triste, né? Não consegui dormir nada. Agora eu quero saber do nosso motorista particular aqui, cadê? Cancelou. Não tá ali pra que lado, não, ó? Do outro lado ali, ó. Pra que lado que é a praia, falando nisso, hein? A praia? Ih, não, nem vai olhar pra praia. A praia pro lado do mar, né? Vai pro lado do mar. E você vai que ele é cheio dessas piadinhas, né? É, eu acho que é pra lá, ó. Se não for pra lá, é pra cá. Mas não é nem pra ver praia. Agora, se não for pra nem daqueles dois lados, é pra lá. Pra lá eu acho que não é não. Só que tem uma questão, a gente não vai ver praia. Sabe por quê? Olha o tempo. É, então, mas... A gente ia tão azar que se não estivesse no Londrina, tava sol aqui. Não, mas não vai fazer sol, não chegou. Mas chegou aqui, não vai brilhar. Aí o sol vai vir, vocês vão ver. Fala aí. Eu não acredito muito nisso, não. Eu não trouxe roupa de frio, velho. Olha a mão da máscara dela, velho. Você é medo do corona? Não. Cadê o Uber? Vai ter que chegar no apartamento ainda, rapaziada. Tem que levar essas duas malinhas aqui. E eu não sei nem como que vai ser essa entrada da última vez. Quase que eu apanhei do porteiro, né? Então, é uma emoção isso aí. Agora, esperar chegar no nosso Uber aqui. Então, a gente vai lá pro nosso apartamento. E chegando lá, eu mostro um pouco pra vocês aí de como que é. Olha a situação que virou aqui dentro do Uber por causa da Bruna. Vem aqui, ó. Espaçosa. Nunca vi isso, né, pra... Tá doido. Você é louco, hein, velho. As moedas do interior aí vêm... As moedas do interior é foda. Vem viajar. Acho que tem que trazer, então... Você vai abrir a mala, o cachorro dela vai estar ali dentro. Você fica vendo? Sistema de ar-condicionado e refrigerado ali. Vai ficar o cachorro aí, Bruno? Agora, ô, Bruna. O Navarro com a caixa de narguilha dele, ninguém fala, né? Então... Olha o tamanho da caixa. O narguilha não pode faltar. Meu Deus do céu, velho. Mano, eu nunca tinha visto a rodoviária aqui de balneário, rapaziada. Balneário aqui na Star, que eu nem falei pra vocês, né? Ainda, mas é em balneário. Ai, mano, só tá um tempinho de chuva. Infelizmente tá um tempinho de chuva. Não sei se... Já tá assim faz tempo, motorista? O tempo aqui? Olha, tem... Tem uns 20 dias que tá assim. Sério? Vai tá abrindo só de vez em quando? Vamos abrir só. Então nós vamos torcer pra vocês de vez em quando ser... Enquanto a gente tá aqui, né? Vamos torcer, rapaziada. Aqui vamos. Chegando lá no apartamento já. Logo nós tá lá. Olha aí a... Bebindo fraco, todo mundo comendo. Sim, mano, ó. Um meletão. E eu já fiquei logo com o recalco. Já pedi um também. Né? Esse aqui, ó. Pedi é gelado, mano. Não daram quente. Eu não vou falar nada. Eu sou bonzinho. Por favor, não é um escândalo. Não tem nem requeijão, gente, que o Mike pediu. Aí vai ficar pouco. Eu vou ficar triste. Mas, ó. Pelo menos eu tenho um chocolatinho quente aqui. E só não vai tomar do pão, senão vai demorar mais uma hora pra pegar. E eu vou pegar um do seu ainda, tá? Você se prepara, viu? Eu vou pegar o do Gustavo aqui, ó. Ou da Bruna. Daí depois, na hora que chegar o meu, eu pago empréstimo, né? Isso aqui, assim. Vamos comer aqui, mano. Cafézão da manhã. O Navarro não quis vir com a gente. Acho que deu caganeiro nele. Porque ele não quer falar, tá ligado? Mas vai zoar ele por isso, rapaziada. Vocês vão ver. Isso aqui, assim. Vamos tomar um cafezinho aqui, mano. Que eu tô ansioso pra tentar comprar o meu carro novo aqui. Não sei, mano. Mas que dê certo aí. É, rapaziada. Tomamos um cafezinho aqui. E agora o negócio é o seguinte. Vamos se instalar ali no apartamento. Eu vou tentar mostrar tudo pra vocês. Fazer um tour pelo apartamento. Vou mostrar aqui onde a gente vai ficar. Porque em seguida, mano, eu quero colocar a minha roupa de mendigo e ir em busca do meu carro novo. Será que eu vou conseguir comprar? A gente vai tentar descobrir no dia de hoje. E desejem boa sorte aí pra mim. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui. Tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma